Então, meus amores, essa é a lista aqui de materiais que nós vamos estar utilizando pra nós estar confeccionando aqui a nossa peça, tá? Caminho de mesa, um fala caminho de mesa, outro fala centro de mesa, ou tapete mesmo, como vocês preferirem, tá? Eu vou estar fazendo aqui o meu, eu vou estar utilizando aqui o barbante sugar cream da Lilon, tá? Aqui, ele é número 4, tá? Se você estiver trabalhando com o fio mais grosso aí, com certeza ele vai sair um pouco maior, tá bom? Aqui pede pra usar a agulha número 5, mas eu vou estar trabalhando com a 375 porque o meu fio é um pouco mais fino, tá? Aqui que esse papel, esse papel aqui, eu tô com ele com a cor branca, tá? Essa cor aqui, na cor branca, tá bom? E esse fio, ele tem, deixa eu ver aqui aonde é que tá falando, ele tem 600 metros, tá bom? E ele dá pra fazer bastante coisa, tá gente? Muita coisa mesmo. Mas aí vocês podem estar trabalhando com o fio da sua preferência, ele tem 616 metros, tá? E 400 gramas, tá bom gente? Então, ele dá pra fazer muita coisinha aí, tá? Ainda mais mesclando que nem eu vou estar aqui. Então, eu vou estar trabalhando com a cor branca aqui, e também com a cor vermelha, e na cor preta, tá? Eu vou estar utilizando 4 fios, e também vou estar utilizando um mesclado aqui, colorido, tá bom? Mas aí vocês preferem qual é a cor que vocês vão estar trabalhando, mas vocês também podem fazer também somente uma cor aí, tá bom? Então, vocês podem fazer tudo de uma cor só. Vocês que sabem, fica da preferência de vocês. Então, vamos lá, pra dar iniciando aqui, eu vou estar iniciando com a... Ai gente, eu vou estar trabalhando com o azul também, tá? Um azul meio que escuro. Eu esqueci que tá lá na sala, eu tenho que ir buscar. Mas eu vou estar iniciando com a cor azul, tá bom? Eu vou estar trabalhando aqui com 5 cores, tá bom? Então, é isso. Vou estar utilizando aqui a 375, a agulha. Uma agulha de tapeçaria para arremate de fios, e uma agulha para corte, tá bom? E o resto é isso. Espero que vocês gostem do passo a passo de hoje, tá bom? E se vocês gostaram, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo pra estar me ajudando. Se você não é inscrito e caiu aqui agora nesse vídeo por acaso, aproveita, se inscreva e ativa o sininho de notificações, pra você ficar por dentro a cada novidade que eu estiver postando por aqui, tá bom, meus amores? Então, é isso. Ó, gente, que dica boa, tá? Eu sempre guardo a cor que eu tô usando dentro do cone, assim, ó. Pra poder, quando acabar o meu fio e eu não tiver finalizado, eu ter a mesma numeração de fio, tá bom? E é isso. Beijo, fica com Deus. E vão comigo para o nosso passo a passo de hoje, meus amores. Então, vamos iniciar aqui o nosso trabalho fazendo aqui uma correntinha com seis correntinhas, tá? Um cordãozinho com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui na primeira e vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas e três, tá? Dentro desse espaço, desse elozinho, eu vou colocar mais três, mais dois pontos altos, me desculpa. Dois e três. Desta forma. Duas correntes, tá? E agora, mais dois, ou mais três pontos altos. Um, dois e três. Desta forma. Duas correntes novamente no mesmo espaço, mais três pontos altos. Uma, dois e três. Desta forma. Trabalhar aqui duas correntes novamente no mesmo espaço, vou repetir mais três. Eu vou ficar aqui com quatro motivos de três pontos altos. Um, dois e três. Então, aqui eu já tenho meus quatro motivos, ó. Um, dois, três e quatro, tá? Então, cheguei aqui nesses quatro, eu vou trabalhar duas correntes e vou contar uma, duas, na terceira correntinha do primeiro ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Desta forma. Vou caminhar até o próximo espaço com ponto baixíssimo. Um, dois. Dentro do espaço, o terceiro. Pronto. Cheguei aqui, ó. Vou subir uma, duas, três correntes novamente. No mesmo espaço, vou trabalhar mais dois pontos altos. Um e dois. Fiquei aqui com três pontos altos, contando com o da corrente. Duas correntes de separação. No mesmo espaço, vou repetir mais três pontos altos. Opa! Tá dando deslisada. Uma. Dois. E três. Pontos altos. Vou trabalhar uma corrente de separação, vou no próximo leque e vou repetir meu leque. Três pontos altos. Duas correntes. Opa! Gente, me desculpa. O negócio aqui voou longe. Jesus. Tá liso meu dedo. Duas correntes e no mesmo espaço mais dois, três pontos altos. Me desculpa. Tô encafifada com esse dois hoje, meu Deus. Pronto. E aqui eu vou continuar dessa forma até eu chegar aqui e vou prender na terceira correntinha e já volto. Pronto. Cheguei aqui no final, trabalhei todos os meus quatro leques, tá? Então, agora eu vou trabalhar, tá? A minha corrente. Separação. Eu vou contar uma, duas na terceira correntinha do primeiro ponto alto, tá? Eu vou aqui prender com ponto baixíssimo. Desta forma, tá vendo? Ó. Aqui, agora, eu vou cortar meu fio, tá? Ó. Vou cortar meu fio. Só que eu vou cortar um pouquinho maior, porque eu gosto de rematar com agulha de tapeçaria, tá? Então, vocês vão rematando aí depois o fiozinho de vocês. Agora, eu vou pegar o meu fio mesclado, tá, gente? Mas, se você não tiver o fio mesclado, você pode tá fazendo com outra cor por aí, tá bom? Eu vou trabalhar com esse mesclado, que é o único que eu tô tendo aqui, tá? Que eu escolhi. Então, vamos lá. Vou vir aqui no meu primeiro leque, ó. E vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixíssimo. Prender bem. Vou subir uma, duas, três correntes. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Um e dois. Novamente, duas correntes. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Três pontos altos. Um, dois e três. Desta forma. Uma corrente, vou no próximo e vou trabalhar três pontos altos no mesmo espaço. Dois e três. Vou tirar um pouco de fio aqui. Uma corrente de separação e novamente vou repetir meu leque, tá? Ó, três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. Desta forma, eu vou trabalhar por toda a minha volta e já volto com vocês. Pronto, meus amores. Voltei aqui, tá? Ó. Trabalhei aqui toda a minha volta. Eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou prender também com ponto baixíssimo. Desta forma, tá? Aqui, novamente, eu vou cortar meu fio também. E puxo ele. Depois eu vou rematar ele aqui, tá bom? Agora, pessoal, eu vou trabalhar mais cinco motivos desses, tá? Então, eu já trabalhei um e agora eu vou trabalhar mais cinco. Quando eu tiver com meus seis motivos, eu volto aqui com vocês. Pronto. Voltei aqui, ó. Tô aqui com meus seis motivos trabalhados, tá? Então, eu vou pegar aqui um motivo desses, tá? Aqui. E vou trabalhar uma volta na cor branca, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar mais uma carreirinha. Eu aqui, em cima do meu leque, vou prender e trabalho três correntes. Uma, duas, três. Tá? No mesmo espaço aqui. Opa, deixa eu puxar. No mesmo espaço, vou trabalhar mais três. Ou, dois. Me desculpa. Eu tô toda nesse dois hoje. Duas correntes. No mesmo espaço, vou trabalhar mais três pontos altos. Desta forma, ó. Uma corrente, vou no próximo, vou trabalhar três pontos altos. Uma corrente, vou no próximo aqui e vou trabalhar três pontos altos. Uma corrente, vou no próximo e vou trabalhar novamente o meu leque. Então, esse aqui, esse primeiro, eu vou trabalhar toda a volta na cor branca, tá? Os outros, vocês deixam quietos lá. Então, vocês trabalham toda a volta aí e eu já volto com vocês. Pronto, trabalhei toda a minha carreirinha aqui na cor branca. Então, aqui agora, eu corto meu fio novamente, tá? E vou trabalhar mais uma correntinha pra tá arrematando ele aqui, tá? Ó. Desta forma, eu vou deixando os fiozinhos aqui. Depois, eu vou passando eles tudinho por dentro das cores deles aqui. Então, esse aqui eu vou deixar reservado. E agora, eu vou pegar o próximo aqui, tá? Ó, vou pegar aqui esse próximo e aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Vem aqui, prendo meu fio aqui, tá? Ó. E vou trabalhar minhas três correntinhas, tá? Uma, duas e três. No mesmo espaço aqui, eu vou trabalhar mais dois. Um e dois. Duas correntinhas, eu no mesmo espaço e vou trabalhar mais três pontos altos. Desta forma. Dois e três. Uma corrente, vou aqui e vou repetir meus três pontos altos, tá? Vou trabalhar aqui, uma corrente, vou no próximo e vou trabalhar mais três pontos altos. Desta forma. Uma corrente, vou no meu leque e vou repetir meu leque. Gente, eu vou trabalhar dessa forma até eu chegar aqui, tá? Deixa eu ver se tá dando de ver, tá? Então, eu vou trabalhar aqui primeiro, segundo. Quando eu tiver no terceiro leque aqui, eu volto com vocês. Pronto, voltei, ó. Cheguei, trabalhei o primeiro, o segundo e estou aqui no terceiro leque, tá? Então, aqui no terceiro leque, eu vou voltar a pegar o meu que eu já trabalhei com a carreirinha branca, tá? Vou virar ele do lado avesso, tá? Vou virar ele do lado avesso. Vou fazer essa forma aqui, ó, porque eu sempre faço pra poder ficar tudo na mesma direção. Então, aqui é o primeiro, né? Segundo e no terceiro. Desta forma. Ups. Isso aí. Desta forma. Vou unir um no outro, ó. O primeiro que já está com a carreirinha de branco, vocês vão deixar ele aqui do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo. E aí, vem com o outro que tá pela metade, o lado direito. Desta forma, ó. Tá vendo? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma corrente. Vou pegar aqui, vou dentro do leque do outro, do lado esquerdo. E trabalho um ponto baixo. Trabalho uma corrente. Dou minha laçada e volto aqui no mesmo espaço onde eu tava. E vou preencher com o restante dos três pontos altos. Opa, ficou tão largo esse negócio. E aqui eu vou trabalhar mais três. Um, dois, e três. Pronto. Ó. Deixa eu tirar aqui um pouco de fio. Pronto. Prendi já aqui o meu trabalho, né, ó. Então, ele tá preso aqui. Vou trabalhar aqui, ó. Uma corrente. Vou do outro lado, aqui no lado esquerdo. E vou prender com um ponto baixo. Uma corrente. Vou dar minha laçada e volto aqui do outro lado, onde eu estou trabalhando. E vou trabalhar aqui três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente. Vou lá do outro lado, de novo, no meu espaço. E prendo com um ponto baixo. Uma corrente. Dou minha laçada e volto aqui do outro lado novamente. E vou trabalhar mais três pontos altos. Desta forma. Tá? Uma corrente. Vou lá do outro lado, ó. E prendo. Com um ponto baixo. Trabalho uma corrente. Dou minha laçada e venho aqui no meu leque. E vou trabalhar aqui mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma corrente. Vou lá no outro leque. E dou... Trabalho um ponto baixo. Uma corrente. Dou minha laçada e volto aqui no meu mesmo leque. E vou terminar de preencher meus três pontos altos. Ó. Tá? E aqui vocês observam que eu já aprendi. Olha. Tá vendo? Já aprendi uma parte. Ó. Do meu trabalho. Agora eu vou continuar trabalhando aqui até chegar aqui aonde eu iniciei. Então, uma corrente. E aqui no espaço, três pontos altos. Desta forma. Uma corrente. Opa, chove aqui. Vou no próximo espaço que eu tenho aqui e vou trabalhar aqui mais três pontos altos. Uma corrente. Ó. Tem um pedacinho de fio emendado aqui. E vou na minha terceira correntinha. Uma, duas, três. Na terceira aqui. Vou prender com o quê? Com ponto baixíssimo. Ó. Desta forma. Dou uma laçada e corto o meu fio. Pronto. Tá vendo? Ó. Então, eu já tenho já um emendado aqui. Agora, vocês vão fazer da mesma forma de novo até vocês completarem todos. Tá bom? Vem aqui. Pega o fiozinho de vocês. E emenda aqui, tá? Ó. E trabalha três correntes. Três pontos altos. Assim. Duas correntes, né? E... Novamente, três pontos altos. E aí, vocês vão ver da forma que vocês preferem. Vamos trabalhar até o topo ali. Ó. Desta forma. Três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Eu vou só fazer essa última união aqui com vocês. Vou aqui e vou trabalhar três pontos altos. Pronto. Trabalhei três pontos altos. Vou pegar aqui novamente o meu trabalho. Tá? Ó. Vou ver aonde é que eu quero finalizar a minha peça. Então, se eu quiser finalizar ela aqui, então, eu vou fazer o quê? Colocar ela desta forma, né? Ó. Vou pegar desse outro lado. Que é o que eu quero. Entendeu? Então, é isso. Opa. No caso, é isso. Vocês vão unindo aí, tá, gente? Eu sei que pra unir não precisa ter lado específico. Mas, eu sempre procuro colocar os meus fios tudo na mesma direção. Tá bom? Então, aqui eu trabalho o quê? Uma carreira, tá? Uma correntinha. Vou aqui, ó, do outro lado. E vou prender com uma corrente. Um ponto baixo. Uma corrente. Volto e vou preencher novamente o meu espaçozinho aqui do outro lado. Ó. Que meu fio por vez tá tão liso. Mas, é isso mesmo. Tem dia que tá suado demais. Tem dia que tá liso demais. Uma corrente. Vou do outro lado aqui, ó. E prendo. Uma corrente. Volto aqui pro outro lado. E vou trabalhar três pontos altos. E dessa forma, vocês... Opa. Vocês vão trabalhar por todo. Até vocês completar todas as peças de vocês, tá? Uma corrente. Vai lá do outro lado. Prende. Uma corrente. Dá a laçadinha. Vem aqui do outro lado. E preenche os três pontos altos. Tá bom? Vai ficando dessa forma. Então, eu vou terminar de fazer... Todas as minhas emendas aqui. E já volto com vocês. Pronto, meus amores. Voltei aqui, ó. E fiz a emenda. A união de todos os meus motivos. Tá bom? Aqui. Todos os seis. Então, agora, vamos dar continuidade aqui o nosso trabalho. Cheguei aqui. Prendi na terceira correntinha. E agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimo. Até chegar lá no... No meio. Pronto. Três pontos baixíssimo. Vou subir três correntes. E aqui dentro, eu vou trabalhar mais três pontos altos. Agora, tá? Vamos lá? Um. Dois. E três. Contando com o da corrente que a gente tem aqui. Temos quatro pontos altos, né? Vou trabalhar uma corrente. Vou aqui no meu primeiro ponto alto. Vou pular esse espaço no primeiro ponto. E vou trabalhar aqui. Tá? Dois pontos altos. Vê? Um. Opa! Me desculpa, gente. Que negócio... Me desculpa. Dou minha laçada. Venho aqui no meu espaço, tá? E trabalho aqui dentro. Quatro pontos altos também. Dois. Três. E quatro. Uma corrente. Vou no próximo espaço. E trabalho aqui, novamente. Mais quatro pontos altos. Um. Três. Quer dizer... E quatro. Uma corrente. Vou no próprio intervalo. E vou trabalhar mais quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Uma corrente. Vou aqui em cima do meu leque. E aqui no meu leque vou trabalhar mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Desta forma. Tá vendo? Fizemos aqui quatro pontos altos pra cada ponto de base que a gente tem. Vou trabalhar aqui, ó. A partir da lateral aqui, somente três. Uma corrente. Dentro do espaço, vou trabalhar três pontos altos. Não mais quatro. Aqui sim quatro. Mas aqui só é três. Uma corrente. Vou no próximo. E trabalho mais três. Desta forma. Uma corrente. Vou no próximo. E mais três pontos altos. Aqui dentro. Agora sim. Uma corrente. Em vez de eu trabalhar aqui dentro do meu lequezinho, eu vou trabalhar bem em cima aqui da minha emenda. Vou aqui dentro. E aqui, ó. Vou trabalhar três pontos altos. Um. Dá um pouquinho de trabalho pra entrar, mas entra. Dois. Dois. Opa. E. Três. Desta forma. Uma corrente. E agora eu já vou no próximo aqui, ó. Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda essa lateral, tá? Chegando aqui do outro lado. Em cima do bico aqui, eu vou trabalhar quatro. Aqui mais quatro. Aqui mais quatro. Aqui mais quatro. E mais quatro aqui. E vou continuar nessa outra lateral da mesma forma que estamos trabalhando aqui, tá? Então, eu vou trabalhar toda a minha volta aqui. E já volto com vocês. Pronto. Voltei aqui, ó. Trabalhei todas as minhas voltas. Trabalhei aqui. Vim aqui. Trabalhei da mesma forma aqui do outro lado. Com quatro pontos altos aqui, tá? Nos leques. E trabalhei toda a outra lateral também aqui, tá? Então, vamos dar início à nossa próxima carreirinha, tá? A partir daqui, agora a gente vai trabalhar com aumentos. Trabalhei aqui a minha terceira carreirinha. Vamos lá. Uma, duas, três. Aqui no mesmo espaço onde eu fechei a minha correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. Desta forma. No mesmo espaço. E agora, pra cada ponto de base que eu tenho, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou no próximo. E no próximo. Então, aqui eu tenho cinco pontos altos agora, tá vendo? Vou pegar aqui um marcadorzinho. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver. Pra me diferenciar uma coisa aqui com vocês. Pra ficar mais fácil pra trabalhar, né? Então, aqui no início, eu vou colocar, vou iniciar os aumentos no começo, tá? Então, eu iniciei aqui no começo. Agora, eu vou dar, trabalhar uma corrente. Vou aqui, ó, no começo, aqui no próximo. E aqui também eu trabalho dois. Desta forma, ó. E um pra cada ponto de base que eu tenho. Ficando também com cinco pontos altos. Desta forma. Uma corrente, vou no próximo e vou trabalhar novamente. Dois pontos altos no mesmo espaço. Fazendo aqui um aumento. Vou no próximo. No próximo também. E no último também. Uma corrente de separação. Vou repetir o mesmo processo. Tá? Dois pontos altos no mesmo espaço. No começo. E os outros três restantes, eu trabalho um ponto pra cada ponto de base. Tá? Uma corrente, vou no primeiro ponto aqui e trabalho dois pontos altos no mesmo espaço. E agora, eu trabalho três pontos altos pra cada ponto alto de base que eu tenho. Desta forma, vai ficando o nosso trabalho. Tá? Então, ó. Aqui é a parte oval que nós estamos trabalhando do nosso trabalho. Tá? A partir daqui agora, ó. Eu trabalho uma corrente e já vou direto no próximo. E não vou fazer aumento. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Ficando assim com três pontos altos. Desta forma. Tá vendo? Uma corrente. Vou no próximo. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Viu? Ó. Desta forma. Uma corrente e vou no próximo. E trabalho ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar dessa forma até eu chegar aqui do outro lado da nossa parte oval. E volto com vocês. Tá bem? Então, vamos lá. Pronto, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Toda a minha lateral, tá? Tá? Onde eu iniciei. Que eu marquei o meu marcador. Trabalhei aqui toda a minha lateral da forma que eu expliquei pra vocês. E cheguei aqui do outro lado também. Na outra ponta, tá? Então, aqui na outra ponta, trabalhei aqui a minha correntinha de separação. Lá no começo, aqui do outro lado, a gente fez o aumento no primeiro, tá? No primeiro ponto. Agora, a gente vai fazer no último, tá bem? Desse lado aqui. Então, aqui eu vou trabalhar um, dois, três pontos altos. E aqui no último, eu vou trabalhar dois pontos altos. Desta forma. Vou marcar aqui, que é pra mim não me perder aqui. Sempre quando eu chegar aqui, será o meu aumento. E agora, eu continuo na mesma forma. Um ponto alto pra cada ponto alto de base que eu tenho. E o último, eu trabalho o meu aumento. Três, e aqui, dois pontos altos. Desta forma. Uma corrente. Vou no primeiro, eu trabalho um ponto pra cada ponto de base. E no último, opa, enganchou aqui o aumento, tá? Então, eu vou trabalhar assim, dessa forma, por toda a volta aqui, ó. Por toda a volta, não. Até chegar aqui. Chegando aqui, eu vou repetir o mesmo processo que trabalhei aqui. Então, deixa eu terminar logo aqui com vocês, que é melhor, né? Uma corrente. Um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, também. Uma corrente. Vem em cima aqui do meu leque, do meu bico. E vou trabalhar da mesma forma. Opa, gente, me desculpa. Dois pontos altos aqui. E no último, isso. Uma corrente. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, opa. Outro ponto alto. E aqui no último, dois pontos altos. Pronto. Então, aqui, eu encerro o meu aumento, né? Trabalho aqui uma corrente. E agora, pra cada ponto de base que eu tenho aqui, vou trabalhar um ponto alto. Da mesma forma. E trabalhamos do outro lado, tá? Uma corrente. Um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, também. Tá? Ó. Desta forma. Os aumentos serão somente aqui na parte oval. Então, vocês terminam toda essa carreira e eu já volto. Pronto, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Toda a minha carreira, tá? Ó. Trabalhei desse outro lado aqui também, tá? E até chegar aqui do outro lado novamente, tá? Então, aqui eu vou fazer mais um aumento. Uma, duas, três correntes. Vão no mesmo espaço e trabalho mais dois. Vocês lembram que sempre aqui no começo, o aumento é no começo. E agora, eu vou trabalhar pra cada um ponto de base, um ponto alto. Que, no caso, será quatro pontos altos individual. Desta forma. Ponto sobre ponto. Uma corrente, vou no próximo e trabalho novamente no primeiro dois pontos altos. E agora, um pra cada ponto. Desta forma, tá? Vou trabalhar aqui desta forma. Então, até chegar aqui no nosso finalzinho aqui e já volto. Pronto. Olha aqui, ó. Trabalhei, tá? Ó. Os meus aumentos. Então, agora eu vou seguir trabalhando aqui na lateral, tá? Da mesma forma. Uma corrente pra cada ponto de base, eu vou trabalhar com um ponto alto. Aqui não vai mudar nada. Será sempre assim, tá bom? Então, vocês vão trabalhar por toda a lateral de vocês. E a única diferença é que, em vez de vocês trabalhar o aumento no primeiro ponto aqui, vocês vão trabalhar no último. Aqui, nesta parte do aumento do começo, nós trabalhamos no primeiro. Mas, aqui do outro lado, a gente trabalha os aumentos no último, tá? E vocês vão seguir aqui na lateral da mesma forma, tá? Igual. A única diferença é que os aumentos é aqui no começo e aqui do outro lado é no final, no último, tá bom? Então, vocês... Essa nós estamos aqui na terceira carreirinha de aumento. Nós trabalhamos a primeira, a segunda e a... Estamos na terceira. Vou terminar a terceira e fazer mais três. Então, nós vamos ficar com três carreiras aqui de aumentos, tá? Ou seis carreiras. Nós já temos uma, duas e a metade, né? Então, nós vamos trabalhar mais quatro, que é essa, finalizando essa e mais três. Então, quando eu tiver com as minhas seis carreiras completas, eu volto aqui com vocês, tá bem? Pronto, meus amores. Voltei aqui novamente, ó. Trabalhei aqui as seis carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de aumento. Prendi aqui na terceira correntinha e cortei meu fio. Por quê? Agora eu vou trocar, vou trabalhar com o fio vermelho agora. Agora, lembra que a gente vinha trabalhando o aumento aqui no primeiro, no começo? Pois é. Agora, ó, a gente vai virar o nosso trabalho pro outro lado. Aqui, tá? Aqui a gente trabalhava o aumento no último ponto, né? Então, agora a gente vai trabalhar no começo, tá bom? E o outro aqui, do outro lado, será no último, que é aqui. Vocês veem que aqui tá o aumento e aqui tá o último. Então, os aumentos serão aqui no último. Então, eu vou colocar aqui, que é pra mim não confundir, né? Porque os aumentos agora vai vir a partir do último, aqui do outro lado. Tá? Ó, dessa forma. Então, agora vamos dar início, vamos continuar da mesma forma que nós vinha trabalhando, do mesmo jeitinho. Três correntes aqui, e aqui no mesmo espaço, dois pontos altos. Tá? E agora, um ponto alto pra cada ponto de base. Vamos lá? Dois, três. Opa! Temos aqui, ó, contando com o primeiro da corrente. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e aqui no aumento, o décimo. Uma corrente, vai pro próximo e trabalha o aumento. E vai repetir tudo de novo. E dessa forma, a gente vai trabalhar por toda a volta. Chegando aqui na lateral, vai continuar. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Até a gente chegar novamente aqui. Lembrando que aqui, aonde era dois, vai ser somente um. E os aumentos serão aqui no começo. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto, voltei aqui. Trabalhei toda a minha carreira, tá? Então, agora, vamos trabalhar mais outra carreira no vermelho. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, trabalho mais um ponto alto, mais um aumento. Tá? Vamos pro próximo. Trabalho mais um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E assim, nós vamos seguir trabalhando da mesma forma. Aumento aonde tem aumentos, tá? Dessa forma. Aqui. E vamos trabalhar dessa forma por toda a nossa volta. Tá bom? Uma corrente. Aqui, no primeiro ponto. Aumento. E assim, vamos indo. Por toda a volta. Então, nós vamos trabalhar mais uma carreira com este aumento, tá? Dos dois lados. Aí, e aqui do outro lado também, tá bom? Ó. Na outra lateral. E trabalho as laterais do mesmo jeito. E eu volto pra nós estar mudando aqui de cor na segunda carreira. Pronto, meus amores. Voltei aqui. Eu trabalhei minhas duas carreiras na cor vermelha, tá? Com aumentos aqui no começo. E lá do outro lado, no final. Então, agora eu vou mudar de cor, tá? Vou pegar aqui a minha cor preta, tá? Vou trabalhar aqui uma carreira somente. Vou aqui no meu pezinho. E, ó. E vou trabalhar aqui três correntes. Uma, duas, três. Aqui no mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto alto, fazendo meu aumento. Nesta forma. Vou levando aqui meu fio vermelho, que é pra mim já ir rematando ele aqui, tá? Dentro aqui. E aqui, agora eu vou continuar da mesma forma, tá gente? Sem mudança nenhuma. Vou aqui no próximo ponto, tá? Opa, mas esse ponto aqui é difícil de pegar, por causa que ele é o começo da corrente, né? E vou trabalhar um ponto alto. Meu fio tá longe. E pra cada ponto de base, um ponto alto. Tá? Opa. Então, vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto. Tá? E vocês vão continuar da mesma forma. Sempre fazendo os aumentos, aqui na parte do início, o aumento será no começo. Aqui do outro lado, o aumento será aqui no final, tá? Em cima do aumento, tá bem? Então, vocês continuam aí. Trabalha essa carreira aqui na cor preta. Depois, vocês vão trabalhar novamente na cor branca por uma carreira. Uma carreira da preta e uma carreira da cor branca novamente. Mas sempre com os aumentos, tá? Aumento aqui e do outro lado no começo. Então, todas as duas carreiras terão aumento, tá bom? Então, eu vou trabalhar essa minha carreira todinha aqui na cor preta. Depois, eu vou trabalhar uma carreira com aumentos na cor branca. E volto com vocês pra gente estar repetindo novamente a cor vermelha, tá bom? Então, até já. Pronto, meus amores. Trabalhei aqui, ó, as duas carreiras. A carreira no preto e uma carreira na cor branca. Agora, a gente vai voltar novamente trabalhar mais duas carreiras na cor vermelha, tá? E eu vou tornar a fazer a mesma coisa. Eu vou terminar aqui, vou voltar de novo pro outro lado, pra não ficar meio que puxado pra um lado só, né, pessoal? Tá vendo? Aí, ele vai indo. Então, aqui eu vou iniciar a partir daqui, novamente, ó. Aonde era no começo, tá? Aqui. Então, vou iniciar novamente a partir daqui. Com três correntinhas pra subir. E uma, dois, três, e aumentos, um aumento, tá? E agora, um ponto alto pra cada ponto de base que eu tenho, tá bom? Lá do outro lado, eu vou fazer da mesma forma. Aonde era o aumento, eu vou começar e vou finalizar o aumento já no final, tá bom? Aqui eu tô iniciando. Então, aqui do outro lado, os aumentos em verde de eu fazer aqui em cima do aumento, eu vou fazer aqui do outro lado, tá bem? Então, vocês vão trabalhar aí duas carreiras a mais no vermelho, com aumentos, eu vou terminar as minhas aqui, tá? Depois eu vou repetir novamente a cor preta e a cor branca, tá? Então, quando eu tiver que a última carreira na cor branca, tá? Vou trabalhar aqui, ó, duas, pra vocês entenderem, duas carreiras agora no vermelho. Depois eu vou repetir uma carreira no branco, vai ficar com três, e depois eu vou repetir mais uma carreira no preto. Então, ao total, eu vou trabalhar quatro carreiras, contando com essa, tá? Então, eu vou terminar essa e mais três carreiras com as cores que eu falei e já volto com vocês, tá bom? Pronto, meus amores, trabalhei aqui toda a minha carreira, as carreirinhas, ó, como eu deixei vocês aqui nessa carreira aqui, tá? Então, eu trabalhei a primeira, a segunda na mesma cor, a terceira na preta e a quarta carreira na cor branca. Agora, a gente vai repetir mais uma carreira na cor branca. Só que da seguinte forma, vamos aqui no primeiro e vamos trabalhar um ponto alto. Vamos no próximo, trabalhar um ponto alto. No próximo, e assim eu vou trabalhar um ponto alto até chegar aqui no intervalo, tá? Chegando aqui no intervalo, eu volto. Bom, meus amores, eu voltei aqui um pouquinho atrás, tá? No início, pra poder corrigir um erro, tá? Eu falei, eu subi três correntinhas e trabalhei no mesmo espaço. Não, aqui nós não temos mais aumento no mesmo lugar, tá? Então, vocês trabalham as três correntinhas, vai no ponto a seguir e continua um ponto alto pra cada ponto alto de base, tá bom? Desta forma, tá bom? Vocês me perdoem aí de coração, mil perdão mesmo, que eu não tinha essa intenção. Então, e eu acabei trabalhando dois no mesmo espaço. Então, vocês acompanham, continuem aí até chegar aqui nesse espaço, tá? Aqui. E vamos lá, vamos trabalhar até chegar logo lá no meu espaço, que aí já fica mais... Vamos lá, estamos chegando aqui. Pronto, cheguei aqui no final, né? Aqui no final, não vou trabalhar aumento no último ponto. Simplesmente, eu vou dar a minha laçada, venho dentro do meu espaço e trabalho aqui dois pontos altos. Dessa forma. E agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto de base. E dessa forma, por todos os intervalos, eu vou trabalhar dois pontos altos, tá? Então, eu vou dar toda a minha volta aqui, trabalhando nos meus intervalos, tá? Por todo o meu trabalho, aqui na lateral também, tá bom? Vou continuar trabalhando dessa forma por toda a minha volta e já volto com vocês. Pronto, meus amores, voltei. Trabalhei aqui, ó, toda a minha volta, preenchendo todos os meus espaços, tá vendo? Ó, com dois pontos altos. Então, agora, vamos trabalhar a nossa próxima carreira. Trabalhei aqui, ó, três pontos altos, ou três correntinhas. Então, aqui, agora, eu vou no próximo, vou trabalhar um ponto alto. Vou no próximo, trabalho outro ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Vou no próximo e trabalho outro ponto alto. Então, trabalhei cinco pontos altos aqui, ao total, contando com a correntinha, tá? Agora, eu vou trabalhar, ó, desculpa, zoada. Uma, duas, três correntes, tá? E agora, dou minha laçada, vou pular três, opa, quatro correntes, tá, gente? Me desculpa. Quatro correntes, vou pular um, dois, três. No quarto, eu vou trabalhar aqui, novamente, um ponto alto. Quatro não, gente. Pronto, agora sim. E vou repetir, novamente. Dois, três, quatro, e cinco. Desta forma, ó, tá vendo? Novamente, uma, duas, três, quatro correntes. Pulo três pontos de base, e no terceiro, eu vou tornar, repetir aqui, mais cinco pontos. Um pra cada ponto de base. Desta forma, ó. E dessa forma, gente, eu vou trabalhar por todo o meu trabalho, tá? Por todo o meu trabalho. E eu volto aqui com vocês, tá bem? Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, toda a minha volta, trabalhando cinco pontos altos, quatro correntinhas, pulando três pontos de base, tá? Cheguei aqui no final, já cortei meu fio. Agora, vou, novamente, pegar a cor vermelha aqui, tá? Vamos lá. E vou fazer aqui. Aqui, o primeiro ponto, aonde eu encerrei o meu trabalho, tá? Então, eu vou inserir minha agulha aqui, vou puxar ela e só vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Pronto. Agora, eu vou até o próximo e vou trabalhar um ponto baixo. Vou até o próximo aqui, tá? Ó. Trabalhei aqui um ponto baixo, vou no próximo e trabalho outro ponto baixo, tá? Esse primeiro eu não vou contar, tá? Aqui é o início do nosso trabalho. Então, eu conto a partir desse segundo. Dou minha laçada aqui, novamente, e vou no meu espaço. E aqui eu vou trabalhar oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito. Então, temos aqui oito pontos altos aqui dentro desse espaço. Aqui, sem dar laçada, eu vou pular o primeiro, né? Primeiro, segundo. Vou no terceiro aqui, ó. Que aqui no comecinho aqui é o primeiro, né? Ó. Então, eu vou pular um, dois pontos. Vou no terceiro. Aqui. E trabalho um ponto baixo. Vou no próximo, outro ponto baixo. Me restou dois pontos altos aqui. Dou minha laçada e vou repetir o mesmo processo. Oito pontos altos aqui dentro do meu espaço. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Desta forma. Vou pular o primeiro, o segundo, vou no terceiro. Nossa, eu trabalhei só quatro pontos aqui. Então, eu vou ter que fazer isso. Eu vou no primeiro e no segundo, tá? E vou repetir. Gente, eu vou continuar aqui a minha peça, tá? Vocês continuam na peça de vocês aí. Por toda essa carreira, tá? Por todo o trabalho de vocês. Ainda bem que deu certo, né? Pulou um aqui e um do lado de cá, né? Então, eu não senti muita falta. Por isso que quando eu cheguei lá no final, me sobrou um ponto a mais, né? Então, mas tá tudo certo, tá? Deu tudo certo aqui a minha contagem. Então, vocês seguem aí e eu vou trabalhar essa carreira e já volto, meus amores. Prontinho, trabalhei toda a minha volta com a explicação que eu dei pra vocês. E agora, eu voltei aqui e vamos trabalhar aqui a nossa última carreira, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui no final, então, eu venho aqui no meu primeiro ponto que eu tenho aqui embaixo, ponto baixo. E prendo com ponto baixíssimo. Desta forma. Vou até o próximo aqui agora e trabalho novamente um ponto baixíssimo. Vou pro próximo e trabalho outro ponto baixíssimo, tá bom? Então, eu pulei o primeiro ponto aqui, eu pulei, ó. Então, a partir daqui eu vou trabalhar duas, três correntes. Vou dar minha laçada, vou no próximo ponto e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Trabalho duas correntes e viro pegando em relevo o ponto que eu trabalhei aqui, ó, por dentro e trabalho um ponto baixo. Dou minha laçada, vou no próximo, trabalho um ponto alto. Duas correntes, viro aqui por dentro e trabalho um ponto baixo. Novamente, vou repetir o mesmo processo. Duas correntes, viro um ponto baixo. Dou minha laçada, vou no próximo, trabalho um ponto alto. Duas correntes, no mesmo espaço aqui, um ponto alto. Ó, então, aqui nós temos um, dois, três, quatro picôzinhos. Agora, dou minha laçada, venho aqui no próximo e trabalho somente um ponto normal. Tá? Igual aqui, o primeiro não tem o picôzinho. Então, nós temos um, dois, três, quatro picôzinhos e outro ponto normal. Dou minha laçada, vou pular o primeiro ponto de base, vou no próximo e vou repetir o mesmo processo. Ó, dois correntes, dou minha volta e um picô. Opa, não, ponto normal. Me desculpa, gente, viu? Um ponto normal, tá? Aqui, ó, dessa forma. Dou minha laçada, vou no próximo. Aqui sim, eu já trabalho o meu picô. Ó, novamente, trabalhar mais um, outro picô. Outro ponto alto. Opa, opa, opa. Três correntes e novamente o meu picôzinho. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntes e novamente o meu picô. Agora, me restam dois pontos ainda. Então, eu venho aqui no próximo, trabalho um ponto normal. Dou minha laçada, pulo o primeiro e vou no segundo aqui. E vou repetir esse processo, tá, gente? Por todo o meu trabalho, tá? Então, vocês trabalham aí no de vocês. E eu já volto, tá? Com a minha peça já pronta. Tá bom? Pronto, meus amores. Pronto, tudo finalizado. Trabalhei aqui a minha última carreirinha. Não dá de eu abrir todo o trabalho aqui na mesa. Porque minha mesa é estreita, tá? Então, não dá de abrir todo o trabalho aqui, tá? Tem uns restinhos de fio aqui ainda. Mas, é isso. Ó, ele ficou muito lindo o meu tapete. Tá? O centro de mesa. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo dessa peça, tá bom? Se vocês gostou, deixa aquele joinha aí pra mim, tá? Compartilha o vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui. Tá bom, hein, gente? Pra vocês estarem me ajudando. E ativa o sininho de notificações pra vocês estarem recebendo aí todas as novidades que eu estiver postando por aqui, tá? Então, beijo. Fica todo mundo com Deus. Espero que esteja gostado. E eu espero vocês no próximo vídeo.